Eu trabalhei também no Instituto Aeronáutica Espaço e lá eles precisavam de um sensor de radiação infravermelha para ser usado nos mísseis. A gente não tinha isso ainda, no Brasil não tinha ainda. E eu fui para lá fazer essa pesquisa e inventei a técnica para produzí-los. Como eles funcionam? Uma vez encapsulados, porque eles só trabalham a temperatura de 77 Kelvin, que é a temperatura do nitrogênio líquido, é realmente uma temperatura muito, muito, muito baixa. Uma vez encapsulados, eles vão na cabeça do míssil. Um sensor de radiação infravermelha vê calor, ele enxerga calor. Uma vez na cabeça do míssil, ele via a temperatura de 600 Kelvin, que é exatamente a temperatura de um motor em funcionamento. Então, é dessa forma que o míssil vê o avião que ele vai atacar. Aí usaria para defesa. Para defesa.